É isso aí galera, tô com o Rony aí e seu pai aí, os clientes top aí galera É isso aí, a casa tá bombando, vamos mostrar aí como tá aí a casa É isso aí galera, valeu Rony É isso aí, ó o carro do Rony aí, a galera presente, tá o Gabriel, tá aqui, prisioneiro Só trocar o prisioneiro, você troca depois? É isso aí, bom, tamo aí com a galera da SKF aí também, né A galera aí da engenharia aí, né, querendo aí resolver aí a questão do isolamento galera, é isso aí Bom, galera da SKF aí, a equipe tá a todo vapor, olha aí Eraldo, como é que tamo garotão? Uh, tá pegando fogo? Ah, toma choque, é isso aí galera Bom, muita atividade aí na mecânica de livre diesel Ó o Janice aí, arrefeiçando aí E aí Janice, como é que tá garotão? Ah, todo vapor, né? E é isso aí galera, MDB, mecânica de livre diesel Ah, todo vapor, a Ziveco aí, dominando sempre a casa Mas tem muita HR, também temos o Ducato E é isso aí, cliente aguardando, né Muita atividade, mecânica embaixo do caminhão Mais cliente aguardando E é isso aí, um pouco de atividade Mais cliente aguardando Ó o Diego aí, tá todo mundo aí A oficina, galera Tá bombando Muito desafio Muita atividade E agradecendo a Deus, né Pelos clientes aí que confiam aí no nosso trabalho, né Bom, mostrando aí um pouco aí Como tá a casa, muito rápido aí E aí tá mesmo, aí Japa Bom, tamo com muito desafio galera Como eu falei, tem bastante também HR aí na oficina, né Olha a outra HR ali Mas o que tá dominando mesmo são a Ziveco 35S14 E é isso aí galera Vamos nessa que temos muita atividade Muita, muita atividade Vamos nessa galera, é isso aí Vamos pegar, pegando aí E também a galera do escritório aqui Estão a todo vapor A Fran e o Cleiton aí Certo, Cleiton? Com certeza, todo vapor Calor é que tá fervendo hoje É isso aí Cleiton Muita atividade, muito desafio Graças a Deus É isso aí E a garota Fran aqui Tá com a caneta aí Já tá com a mão doendo, né Fran? É isso aí A garota escreve bastante aí Bom, vamos nessa Que a galera tá animada aí galera Vamos nessa, valeu